O teu poder funciona muito bem Em minha pessoa, meus olhos dilatam como se fosse de doce Teus colares brilham, mas não brilham mais que teu sorriso O jeito que tu dança é como está em destoque Você só pode ter um não Um relógio hipnótico feito para o meu coração Inexplicável é minha fixação Que parece que eu degustei um gole da tua poção Traz pra mim o teu jeito rebelde de odiar o mundo Sua banda favorita, sua visão do futuro A sua jaqueta jeans combina com seus tênis umbros Você é muito má, mas eu até que atuo